Vim Phil, deixa eu te falar agora uma outra coisa mano, e qual que é a moto que cê tá agora aí? Porque eu não, mano, é tanta moto aí, eu tô com a 160inha né, a famosa Tiffany Não, das grandes, das manobras, qual que foi a última que cê mandou? A última que eu mandei, foi na Hornet, mandei um zerinho de Hornet, de robo robo Ela é brava né? Brava, arisca né? Mas aquilo né, pegou o macete da moto, é que nem os caras falam pra mim, cê tem medo de cair com a moto dos outros? Eu não tenho foguete, tive a oportunidade de ter foguete e eu falei que não era minha hora ainda, certo? Quando Deus abençoar, vou a mão, vai lá Você teve, mas por que que cê não achou que era a hora, Phil Phil? Eu prefiro ter certeza pra mim, pôr o pé firme, do que, prefiro dar dois passos pra frente do que voltar pra trás, entendeu? Cê achou que o brechu seria muito alto Entendeu? Mais lá na frente, questão de manutenção e não ter condição Porque pra você ter foguete, cê tem que ter dinheiro pra cuidar Não adianta ter foguete É um filho né, Phil Phil? Entendeu? Mano, eu tive oportunidade, eu falei, não é a hora ainda Quando eu tiver a hora Já já hein? Já já, eu acho que todo mundo espera né mano Acho que é um momento Qual que é o sonho aí, o primeiro, porque a gente sempre tem o sonho né? Qual que é o sonho aí, o primeiro sonho? Meu foco é as carenadas Uma CBRzinha, 600 Ali eu paro mano Ali eu paro mano Ali eu paro Andei na S1000 Gostei, curti Só que é muito quadrada Ela é muito tarisca Ela é muito cabeçuda Tem hora que ela sobe numa vez Tem hora que ela não sobe na mesma aceleração Não é, é boa a moto De design, de mano De boa, mas Era uma moto que eu nunca tinha andado Andei também esse dia, dei uns graus Mas Estranha Eu prefiro uma 600 mesmo Ficar na 600 É uma ronda, moleque Uma ronda Ficar na 600 mesmo Na ronda Bem, é tudo assim, Phil Phil Tudo cabeçuda Mas foco é as carenadas Quatro cilindros né É Quatro cilindros Sonho de menor é horneteira mesmo? Igual o meu Meu sonho de menor é horneteira